O sucesso da primeira temporada leva à segunda temporada. Por isso, passamos agora a essa segunda fase. Novos programas, 12 novos programas de Direito e Literatura do Fato à Ficção. Um projeto desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica e Jurídica, que conta com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Além do apoio de várias instituições, todas comprometidas neste estudo interdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. Hoje o programa abordará o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. No programa de hoje, contamos com a presença da professora Roberta Magalhães Guber, professora do curso de Direito da Unisinos, mestre em Direito, e do professor Vicente Saldanha, mestre em Letras e professor do curso de Letras da Uniriter. Apresentados os nossos convidados, o professor Vicente pode nos fazer um abstract, um resumo breve do livro, para que possamos encaminhar a nossa discussão. Então, A Revolução dos Bichos, que em inglês é Animal Farm, seria a fazenda dos animais, conta a história de um grupo de animais numa fazenda na Inglaterra, que cansados da opressão, dos desmandos e dos descuidados do seu dono, fazem uma revolução, tomam conta da fazenda, e aí aos poucos os líderes, os porcos, começam a tornar aquela possibilidade de revolução numa ditadura, com muita opressão, com também, de novo, muito desmando, e terminam com os porcos iguais aos humanos. Professora Roberta, assim como em 1984, depois eu queria que fizessem essa relação desse livro, que é escrito em 1945, e o 1984, que é escrito em 1948, que é um livro na mesma linha, a questão das relações de poder, a questão da democracia, o direito, como é que isso... Como isso parece, ou como isso parece ilustrado no livro. Bem, sem dúvida nenhuma, A Revolução dos Bichos é um livro que permite, ou que ilustra muito bem, o debate da questão das relações de poder. O Orwell, embora seja um socialista, ele sempre, ou a gente pode perceber isso, tanto na Revolução dos Bichos, quanto no 1984, uma crítica muito feroz, uma crítica muito forte contra os regimes autoritários. Ele é um grande defensor da democracia, e todo o pano de fundo no qual ele vai escrever esses livros, nos permite identificar que ele realmente quer demonstrar uma grande crítica aos regimes autoritários, aos regimes arbitrários, à violência, ao desrespeito aos direitos fundamentais, sejam os direitos fundamentais de primeira dimensão, de segunda dimensão. E A Revolução dos Bichos é perfeita para debater essa questão das relações de poder e dos regimes autoritários e não democráticos. Muito bem. E a questão da narrativa, esse é um livro... é uma fábula, professor? Pois é, isso é bem interessante, porque no título original, ele se apresenta como um conto de fadas, ou uma história de fadas. Só que, em geral, contos de fadas têm fadas, portanto, existe algum elemento de poder superior que interage, que interfere na realidade, e isso não acontece aqui. Ao mesmo tempo, a gente pode ler como uma fábula, e ele é frequentemente dito como sendo uma fábula. Só que também, nas fábulas, em geral, a gente tem a presença dos animais, se comportando e pensando como humanos, sem a interação com humanos. E nesse livro, o que acontece é, você tem animais, desde o princípio, agindo, se portando e pensando como humanos, interagindo com os seres humanos, sem nenhuma interferência externa poderosa, sem nenhuma força externa. Então, o leitor, desde o início, começa a entrar nesse mundo, nesse universo ficcional, se posicionando do lado dos animais, e com naturalidade vai vendo os animais agirem, pensarem e atuarem cada vez mais como os humanos, que eram seus inimigos no início. Então, é interessante justamente esse limite entre vários gêneros que vai sendo problematizado. E poderia-se dizer que é uma metáfora contra os regimes autoritários? Com certeza, isso é absolutamente claro, desde o início. Quer dizer, de uma certa fábula, ela tem todo o aspecto de metáfora, e dá para dizer que os próprios personagens têm o seu correspondente, naquele momento histórico, há um recado, e é isso? Sim, inclusive, nós já estávamos comentando com o professor Vicente, de que muitas pessoas que comentam a obra tentam estabelecer uma relação entre os personagens centrais, que vão fazer a direção da Revolução, como, por exemplo, o Major, que é o porco mais velho, e que vai incentivar os demais animais, e que vai funcionar como um líder para a Revolução, na figura do Lênin, né? E, no caso, logo após o Major, embora ele incentive a Revolução, ele seja um dos líderes da Revolução, ele morre logo no início da história, e quem vai assumir o poder são outros dois porcos, o Napoleão e o Bola de Neve, e o Napoleão e o Bola de Neve vão apresentar características bem diferentes. O Napoleão vai se mostrar mais autoritário, e por isso, então, algumas pessoas comentam que o Napoleão teria uma relação com o Stalin. E o Bola de Neve, por sua vez, algumas pessoas estabelecem uma relação como ele sendo a figura do Trotsky, né? Inclusive, durante o livro, ele acaba sendo expulso, ele se torna um inimigo da fazenda, o Napoleão constrói toda uma situação para que ele seja declarado um inimigo, e, portanto, ele foge e não vai mais participar da Revolução dos Animais. A relação, professor Vicente, a relação de 1900 com 1984, ele aprofunda em 1994, toda essa crítica ao regime autoritário, digamos assim, ele complementa isto com 1984? Sim, porque ele vem, e isso até eu gostei de complementar em relação ao que a professora disse, o fato de ele criar uma fábula, uma estrutura de fábula ou de conto de fadas e tal, para apresentar os fatos relativos à Revolução Soviética, inserem esse livro numa tradição inglesa bem forte, bem antiga, da sátira. E isso permite tornar o livro bastante universal, porque, mesmo havendo essa correlação direta com os personagens e fatos da Revolução, ele acaba se universalizando como uma crítica a todos os regimes totalitários de direita ou de esquerda, independente disso. E no 1974, tudo isso se torna extremo. Então, o trabalho com a linguagem, que no Revolução dos Bichos já inicia com a deturpação dos mandamentos, dos princípios gerais do animalismo, que é o que lhes guiava, isso vai, no 1984, ser trabalhado no nível da criação de expressões e palavras, e de palavras que são criadas ou forjadas para delimitar o pensamento e a forma de atuação dos personagens. Claro, seria exatamente a questão da nova língua, que em 1984 tem toda a... Isso está muito claro, na medida em que, no 1984, apagando-se o passado, muda-se o presente, mudando-se o presente, muda-se o futuro, o controle sobre a linguagem, e aí a linguagem é ação, a linguagem é poder. A linguagem é o poder, é a forma de manipular o povo, porque algumas palavras vão ser suprimidas, a ideia é de que, na verdade, se precise de pouquíssimas palavras para fazer a comunicação, e outras palavras vão ter o seu sentido completamente modificado. Por exemplo, nós estamos, Direito e Literatura, e a narrativa, e tudo isso que nós estamos colocando, e a questão das relações do poder, parece que esse é um bom livro para fazer essa imbricação, para mostrar isso mais claramente, né? O princípio da igualdade, né? Todos são iguais. Como é que isso aparece no livro, a manipulação disso? Quando os alunos do Direito, ou as pessoas ligadas ao Direito, leem a Revolução dos Bichos, sem dúvida nenhuma, o que é mais interessante é a questão dos sete mandamentos. Logo que os animais fazem a Revolução, eles dizem, então, que vão passar a viver sobre uma nova teoria, ou uma nova forma de pensar, que seria o animalismo, que diz quatro patas bom, duas patas ruim. E aí eles, então, vão escrever, lá na parede do celeiro, sete mandamentos, que vão ser as regras ou o contrato social que esses animais vão estabelecer. Então a gente pode pensar esses sete mandamentos quase como uma carta de direitos fundamentais, na verdade. E conforme vai se passando a Revolução, os porcos que fazem a manipulação, ou que dirigem a fazenda, eles vão, aos poucos, conforme eles vão mudando o próprio comportamento deles e se afastando do animalismo, ou dos princípios do animalismo, eles vão modificando também a própria carta de direitos. Exatamente. E com isso eles vão, só complementando, eles vão justificando todas as suas atitudes cada vez mais personalistas, acrescentando algum elemento, alguma terminação aos mandamentos iniciais. Perfeito. Eu falava antes da nomenclatura, para o nosso telespectador, nomenclatura é a expressão do establishment do sistema, por exemplo, na União Soviética, da classe que dominava dentro do próprio socialismo, que é a burocracia e a alta caça da burocracia. Para quem está ligando agora o aparelho, nós estamos na segunda temporada de Direito e Literatura e começamos essa segunda temporada com George Orwell, A Revolução dos Bichos. Na primeira temporada, discutimos em 1984, para o Sr. Vicente, todos são iguais perante a lei e na Revolução dos Bichos, pela nova língua e pela essa perspectiva, como fica aí? Pois é, todos os animais são iguais. Esse é um dos princípios gerais do animalismo e que no final, quando os porcos estão andando já em duas pernas e se vestindo como homens e bebendo e convidando, inclusive, os próprios fazendeiros da região para se juntarem, eles acrescentam que todos os animais são iguais, porém alguns são mais iguais que os outros. O que nos remete direto, tanto a nossa Constituição ou a Declaração de Independência Norte-Americana, em que todos são criados iguais, essa ideia da igualdade total, da igualdade entre todos os homens, ela acaba sendo muito questionada, muito problematizada nessa novela, nessa história aqui. E que na prática o que se vê, principalmente em regimes totalitários, é que essa ideia de igualdade é uma falácia total. A igualdade acaba se refletindo na igualdade do trabalho pesado e sofrimento para as castas inferiores e a igualdade de acesso aos bens e às benesses dos que estão no controle, dos que estão no poder. Claro, no direito se costuma dizer para os alunos, todos são iguais perante a lei, vírgula, mas no resto não, ou nem para alguns a lei é mais igual. Uma questão importante que eu queria que fosse, que eu acho que é importante que se poderia abordar, é quando se está falando da linguagem, e como nós já apresentamos em 1984, na outra oportunidade, a relação filosófica que se estabelece das palavras com as coisas. porque a revolução dos bichos, esse é o nome do livro, nesta Animal Farm, na fazenda dos animais, ela começa para implantar o regime de terror, mudar a relação da palavra com as coisas. Sim, e na verdade a gente percebe uma total arbitrariedade por parte dos porcos. Isso me parece ser muito importante. Eu gosto muito, um dos grandes princípios do animalismo era, nenhum animal beberá álcool, porque os animais tinham uma raiva porque o Mr. Jones às vezes bebia, o Sr. Jones era o humano que gerenciava a fazenda, e esquecia de alimentá-los, então por causa do álcool os animais sofriam. Então eles estabeleceram, os animais não irão beber. Conforme os porcos se mudam para a casa do Sr. Jones, eles passam a consumir álcool e ter outros hábitos humanos. E aí muda a lei. E aí a lei muda. Nenhum animal beberá álcool em excesso. Rompendo completamente a relação que existe entre aquele sentido que tinha. Nesse aspecto, Leino, é importante a gente lembrar o quanto as constituições que surgiram após a Segunda Guerra, então após, nessa segunda metade do século XX, com os princípios e com a questão do aparecimento de um horizonte ético, vão ser significativas para justamente romper com a possibilidade de uma interpretação arbitrária como essa. Porque nunca os animais pretendiam dizer, os animais não vão beber em excesso. A ideia era romper. De certo modo, você pode dizer que há sempre o grau de autonomia que o direito adquire, exatamente para ele não ser solapado pela política. Exatamente. Essa é a grande conquista do direito a partir do Segundo Pós-Guerra. Mas, professor, e a... O próprio slogan, quatro pernas bons, duas pernas ruins, que na verdade é uma redução bem básica para efeito pedagógico que os porcos estabelecem para ensinar os princípios do animalismo para os demais animais, isso também é uma redução que acaba saindo dos próprios princípios básicos do animalismo. Eles não estão ensinando os princípios do animalismo, mas estão reduzindo, simplificando, digamos, esses princípios de uma forma que vai ser benéfica a eles, os novos líderes. E à medida que o regime da fazenda vai se tornando cada vez mais totalitário, todos os mandamentos que estavam expressos vão sendo distorcidos de algum modo ou outro, até o final em que esse último, que era o princípio mais simples e básico, acaba sendo também subvertido. Quando, no final, as ovelhas berram, quatro pernas ruins, duas pernas melhor. E alteram diretamente o sentido... E já alteram de novo o sentido. O sentido completamente. Então, de novo, nessa linha da sátira, dentro dessa forma de uma possível fábula, que também tem essa questão questionável, né, de chamar até que ponto é realmente uma fábula, mas, de novo, dentro dessa linha satírica, ele vai usando toda essa formatação para apresentar de uma forma muito crítica e muito severa essa posição do totalitarismo, de qualquer forma que seja expresso através da linguagem. Todo poder corrompe, né? Essa é uma questão muito próxima, principalmente num país de altos índices de corrupção, etc., como o Brasília, enfim, e que passou um pouco tempo de democracia, né? E é bom que vivemos hoje numa democracia que até pode-se dizer que tem gordura para queimar, como a nossa, né? Mas essa questão do... o Orwell pode mostrar que não há, de todo modo, não há soluções definitivas, né? Exatamente. A democracia, ela é uma constante reinvenção, ela é uma constante tensão e é um processo contínuo. Toda tentativa de congelá-la, ela... Toda tentativa de buscar uma solução definitiva, última, final, acaba caindo, acaba levando a um regime onde, por exemplo, no livro, o Napoleão começa a se desfazer de todos aqueles que participavam das decisões e toma o poder todo para ele. Tanto é que, no início, haviam as assembleias de votação e quando o Bola de Neve é expulso, então, da Fazenda e declarado inimigo da granja, a Granja do Solar, as assembleias acabam. E todas as decisões são feitas somente pelo Napoleão, de forma arbitrária. O que também aponta é essa questão do personalismo, né? Dessa questão de... E da concentração do poder. Exatamente. Isso significa, então, para o Sr. Vicente e a professora Roberta, que o que fica, principalmente, do livro, é a questão da crítica ao totalitarismo, a necessidade da democracia e do pluralismo, é isso. E eu diria que ele, na verdade, não perdoa ninguém, né? Tanto qualquer que seja o lado... Por isso, exato. A questão do plural. Exatamente. O perigo dessa concentração de poder está tanto em regimes de esquerda quanto em de direita. Essa questão do discurso sempre de buscar inimigos para justificar todos os desmandos de quem está no poder, isso acaba passando por todos, né? Poderia-se dizer que, no 1984, toda a questão das guerras com a Eurásia e todo aquele tempo que ficavam, era uma... a questão do inimigo externo ficava bem forte e, na Revolução dos Bichos, a discussão é mais forte com o inimigo interno. Eu diria que os dois, porque assim como o bode neve é declarado inimigo e passa a ser o bode expiatório de tudo, também a fazenda... Há um bode expiatório nos dois, no 1984 e na Revolução dos Bichos. Sim, na Revolução dos Bichos. Mas na Revolução dos Bichos, também, no nível internacional, digamos, a fazenda estabelece relações com as outras fazendas dirigidas pelos humanos. E, de acordo com os interesses do Napoleão e dos demais dirigentes, em algum momento uma fazenda é amiga, outra é inimiga e vice-versa. Bem como no 1984. Exatamente. E quando, na verdade, inicialmente a ideia era de que a fazenda iria subsistir por si. Exatamente. Existia a pretensão de viver isolados, sem manter relações com quase demais fazendas. De serem autossuficientes e tudo e... E aí, com o tempo... Não, o que eu queria destacar é a questão de que, na Revolução dos Bichos, a noção de direito que aparece, ela é muito vinculada à questão do poder como força de imposição. Uma questão que é bem peculiar do positivismo. O Yering, por exemplo, vai dizer que o direito sem força, sem força de imposição, é uma palavra vazia. É algo que não tem nenhuma eficácia. E na Revolução dos Bichos, isso aparece claramente. O direito como força de imposição. E não o contrário, né? O direito como uma capacidade de vinculação e de manutenção de uma estrutura democrática. Que, na verdade, se os sete mandamentos tivessem sido seguidos, tivessem sido implementados, o que se teria era a manutenção de uma democracia. É que justamente o que acontece, assim, existe todo esse ideário inicial do animalismo proposto pelo Old Major, pelo Major, que daí é tomado numa tentativa de tornar isso em prática. É sistematizado pelos líderes, principalmente o Napoleão e o Balde Neve. E o Napoleão, logo em seguida, já começa a tomar conta para o seu interesse próprio. Começa a ser de incansável de poder. Então, o que se tem aí é uma instituição, é uma constituição de um suposto direito, que, na verdade, não foi fruto de nenhum processo democrático. De cara, os dois porcos assumem que os porcos são mais inteligentes, mais habilidosos, e, portanto, devem liderar os demais. E, com isso, o Napoleão aproveita todas as oportunidades para tomar conta do poder realmente e expulsar o outro, que está sonando indesejável. E, nesse sentido, o próprio Balde Neve também não é poupado, né? Porque, embora ele seja mais idealista, ele também tem o seu interesse pessoal, e muito do conflito com o Napoleão é de ordem pessoal, não tanto de ordem de ideários. Nesse aspecto, o livro assume bem, o livro acaba assumindo bem o seu... a sua... o seu aspecto de metáfora... Sim, sim. Ficou uma grande parábola, realmente... Uma grande parábola, né? Não só da revolução, mas... Nós, para quem está ligando, nós estamos discutindo, na nossa segunda temporada de Direito e Literatura, o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, com os professores Vicente e a professora Roberta. Nós, aos poucos, nós encaminhamos para o final do programa, mas ainda temos uns minutos. Eu queria perguntar sobre duas coisas rápidas, se der tempo. Uma é a questão do sujeito, da modernidade, enfim, do sujeito que acaba sendo aniquilado, dentro desse processo, substituído por um sistema, que me parece uma questão importante, queria que falasse rapidamente sobre isso, ainda. E a segunda é, se passados tantos anos, hoje, a questão, se nós amadurecemos, a questão da democracia. Bem, retomando a primeira pergunta, a questão do sujeito de direito, do sujeito da modernidade, acho que, tanto na Revolução dos Bichos quanto no 1984, isso aparece perfeitamente. Todos os animais da fazenda, eles, através de uma construção retórica dos porcos, eles são subjugados a cada vez menos, tendo essas rações diminuídas, cada vez trabalharem mais em favor da construção do moinho, e eles entram dentro dessa retórica, desse discurso retórico, sem nem, ao menos, perceber. As ovelhas, que ele relata, que são, digamos, seriam as menos inteligentes da fazenda, elas trabalham incansavelmente, sem se darem conta de que elas estão envolvidas num discurso que é completamente retórico. É interessante que eles pegam a ovelha como um animal que, no imaginário social, é um animal que sempre se coloca nas histórias como alguém que segue os outros, né? Alguém que é submisso. Isso, um animal extremamente dócil, submisso e que não, né? Um símbolo, enfim, no cristianismo associado muito a essa questão da pacifidade. Da pacifidade. Então, ali elas são literalmente apenas as repetidoras dos slogans, elas não têm absolutamente nenhum senso crítico, nenhuma consciência do que se passa, né? Mas todos eles, de um modo ou de outro, sofrem algum processo, todos os animais que são oprimidos, em alguma medida sofrem esse processo de uma submissão a esse discurso que vai forjando, vai criando uma nova realidade ali. Então, os demais personagens também, o próprio Sansão, que acaba repetindo sempre eu vou trabalhar mais, eu vou trabalhar mais duro. Ou então, depois, Napoleão está sempre certo, né? Ele acaba repetindo sempre esses motes para tentar, para buscar, enfim, o melhor para a fazenda. E essa questão é importante, nós estamos encerrando, né? Uma das questões dos regimes socialistas era que, de certo modo, se acreditava que nem era importante a questão dos salários, etc., mas sim uma espécie de uma nova construção de um homem, do socialismo, enfim, que isso aparece todo o tempo, né? Essa questão aí que você falava. É, por isso que esse livro, na verdade, ele seria uma anti-utopia, uma distopia, né? Porque, inclusive, se a gente for pensar como uma fábula, em que haveria uma moral da história, a gente pode pensar a moral dessa história é, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais, portanto, é uma moral às aversas, né? Muito bem, professora Roberta, eu quero, você tem algum recado? Um recado dentro do início dessa nossa segunda temporada? Sim. Eu gostaria de convidar os telespectadores a participar do seminário sobre direito e literatura, que é um projeto também desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, acontece na Livraria Cultura. na última quinta-feira de cada mês, a programação completa está disponível no site www.ihj.org.br, e lá os debates são mais longos, duram em torno de uma hora, uma hora e meia, e permite a participação da plateia. Muito bem, eu quero agradecer ao Sr. Vicente, professora Roberta, os nossos debatedores, né? E convido os nossos telespectadores a nos acompanharem na próxima semana, quando discutiremos mais um clássico da literatura, estaremos discutindo o Alienista, de Machado de Assis, e um agradecimento especial aí pela participação. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.